Música Salve salve tibianos, uma dica de hunt para E.K. que quase está sempre vazia e rende uma boa XP, profite, bestiário de 6 criaturas, somando um total de 175 pontos de charme. A média de profite hora, quando eu caço aqui, fica entre 250 e 400k e a XP gira em torno de 2,7kk hora, tem bestiário de bônus e o fato de ser um lugar quase sempre vazio. Muitas pessoas deixam para fazer esse bestiário depois de level 500, 600, 700, mas eu recomendo você vir antes, aproveita, é um lugar diferente para não ficar enjoativo, faz o bestiário, levanta uma grana e ainda faz um XPzinho. Esse local se chama Oramonde Minotauru Camp e fica à direita da cidade de Oramonde, saindo da cidade tem um primeiro campo cheio de minotauros, você continua indo para a direita, passe por eles até encontrar uma escada. É aqui inclusive que eu deixo uma carta com o meu nome. E.K.s level 200 mais já podem explorar essa hunt, no entanto não vai dar para fazer aquele luradão enchendo a tela de criaturas, já que alguns desses minotauros batem bastante. Por isso eu recomendo você vir aqui para ter uma XP considerável a partir do level 300, ainda mais porque E.K. nesse level já tem o Exura Mad Ipko, e isso vai fazer a diferença na hora de fechar a box, vai ficar bem menos assado. O local é bem pequeno e algumas criaturas dão respawn aleatório, algumas vezes você encontra mais um tipo de minotauro do que outros. Eu gravei esse vídeo com E.K. 400 e faço média de 2,7kk de XP na 150%, com profite médio de 250 a 400k hora. O lucro depende muito do drop dos itens mais caros e o preço deles, como o Mutashel, que é usado para imbuement de Skilled Sword, e do item Mutant Horn, que é usado para imbuement de Skilled Axe. Dependendo do preço que está no seu servidor, vai elevar o seu profite. Se tiver baixo, igual no meu servidor, vai fazer menos grana. Não coloquei runo em nenhuma criatura, até porque eles morrem bem rápido. Já vim aqui até com E.K. 150 para fazer um teste, mas não foi uma boa ideia não. Muito assado. Pelo menos 250 a mais já ajuda e muito. O dano principal que você leva aqui é físico, mas se você tiver, pode usar também um Bonifiddle, que já ajuda porque tem um pouco de Life Drain. E caso você seja aquele E.K., fodão, quebrador de Minotauro e acaba quebrando o respawn, dá para sair ali fora e pegar uma ou duas boxes até dar tempo de nascer os bichos. O local é pequeno, mas tem bastante criaturas. Mas se Oramonde tiver 2x, por exemplo, melhor ainda, né? Você aumenta pelo menos 30% da XP e Profit Hora e não vai quebrar o respawn, garanto. Vai conseguir caçar aqui tranquilamente só nesse pedaço. Obviamente existem runes melhores, né? Para um E.K. 250, 300. Mas eu aconselho você não deixar para caçar aqui somente no level 500, 600 por causa do bestiário, no rapid resp e tal. Até porque tem criaturas que são apenas 1.000 e outras que são 2.500. Vai ter que caçar muito tempo aqui se quiser fazer todo o bestiário. Então melhor aproveitar a hunt em levels mais compatíveis, você adianta seu bestiário, economiza tempo, dá uma alpada no char e ainda faz um profitinho razoável. Por isso, de vez em quando, dá para vir aqui e caçar um pouco. Espero que essa dica tenha sido útil para você caçar com seu E.K. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e deixe alguma sugestão de conteúdos de tibia que você quer ver aqui em vídeos futuros. Comente aí que eu estarei lendo, beleza? Muito obrigado, valeu e fui! Tchau, tchau!